A Polícia Militar de Espera Feliz, ao fazer um patrulhamento próximo ao Banco do Brasil, verificou que tinha um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foi localizado em seu poder um invólucro de maconha. Foi dado conhecimento aos policiais que tinha mais um outro indivíduo junto com ele. Foi abordado e esse indivíduo estava dentro do Banco do Brasil. Ao ser abordado, foi localizado em seu poder um simulacro de pistola e também um pino de cocaína. Posteriormente, a Polícia Militar descobriu que esse mesmo indivíduo que estava portando o simulacro tem diversas passagens no Espírito Santo de com furto, assalto e outros crimes relacionados. Provavelmente, a Polícia Militar, nessa ação exitosa, evitou que ocorresse um crime mais grave na cidade de Espera Feliz. Obrigado.